Não se esqueça de dar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, e por gentileza, se puder, compartilhar esse canal com pelo menos um colega de vocês, minha gente, o vídeo vai começar agora, hein? E o tio chegou chegando pra falar da luta dela, sim, as meninas, minha gente, que se pão show aí no UFC. Entre elas, a nossa Jéssica Batistaca, minha gente, ex-campeã da categoria, versus ela, Ian Xiaonan, minha gente, quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer análise e palpite junto? Então, simbora nós! Então, simbora começar a falar dela, minha gente, a nossa brazuca, a Jéssica Andrade, a Batistaca, minha gente, ela que tem 31 anos de idade. Jéssica Andrade, que tem um cartel de 24 vitórias e 10 derrotas, das últimas 5 lutas da nossa Jéssica Andrade no UFC, são 3 vitórias e 2 derrotas, minha gente. Em sua última luta, ela foi derrotada, finalizada por ela, Erin Blanchenfield, em fevereiro de 2023, agora, hein? Agora, vamos falar um pouco, tecnicamente, sobre ela, nossa Jéssica Andrade, a Batistaca, minha gente, pão, Jéssica Andrade. Aqui é uma lutadora muito forte pra categoria. Pega na baiana ali, na cinturada, e sai jogando as adversárias de cabeça, como fez com a Rose na Mayonas, nocauteando a Rose, numa cena até forte, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave. Com a Rose, mas tem ali muita força, derruba muito bem, é uma lutadora muito agressiva, tem um poder de nocaute absurdo, com seus cruzados ali no infight. Porém, é uma lutadora que precisa ainda lapidar um pouquinho, quando ela se emociona, ela sente a luta, ela ali no infight, ela joga ali os cruzados muito abertos, né? Deixando ali o rosto muito aberto, exposto pra um contra-golpe. Então, ela tem que corrigir um pouco isso. Mas, enfim, é uma lutadora completinha, muito forte, raçuda. Essa é a nossa Jéssica Andrade, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ela, a nossa Jéssica Batistaca, minha gente. Bom, a Jéssica Batistaca vai ter que entrar fechadinho ali, ir pra cima, encurtar distância no infight mesmo. Trabalhar ali, cruzado ali na linha de cintura da Ian Chayonan. Pra quê? Pra Chayonan acreditar que a Jéssica vai sair no boi doido e tentar entrar no single ou no dobo, até na cinturada mesmo. Tentando botar a chinesinha pra baixo, que não tem chão nenhum. Mostrou até uma evolução na defesa de queda contra a nossa Mackenzie Darny, né? Enfim, então eu acho que o caminho da vitória pra Jéssica não é muito na trocação, não. Porque eu acho que a Chayonan é mais técnica, é mais veloz do que a nossa Jéssica na trocação. Vai ter que trocar? A luta começa em pé? Vai! Vai ter que trocar. Vai ter que ali engolir alguns golpes. E dá também pra confundir ali a Chayonan pra entrar em queda, botar a Chayonan pra baixo e trabalhar o seu grande empalde agressivo e violento pra tentar nocautear a Chayonan ou abrir caminho ali pra uma finalização. Esse é o caminho da vitória pra ela. Nossa, Jéssica bate estaca, minha xeira. Agora vamos falar dela, minha gente. A chinesa, a Furi, que é o seu apelido. Ian Chayonan, minha gente. E ela que tem 33 anos de idade, Chayonan, que tem um cartel de 16 vitórias, 3 derrotas e uma luta sem resultado, ó. Das últimas 5 lutas de Chayonan no UFC, são 3 vitórias e 2 derrotas, minha gente. Em sua última luta, ela venceu Mackenzie Derny, sim. E isso foi em outubro de 2022. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ela, minha gente. Ian Chayonan, bom, Chayonan é uma lutadora ali realmente muito agressiva. Ela tem muita habilidade ali na trocação. Ela trabalha muito bem o seu boxe, trabalha muito bem os jabs, tem uma noção de distância muito boa. Ela consegue contra-golpear andando pra trás ali, com o cruzado andando pra trás, né? No contra-golpe. É uma lutadora que se movimenta bem, pendula, é muito difícil acertá-la ali, principalmente com o jab. O jab é uma lutadora que bate e sai, bate e sai, tem combinações de jab direto cruzado ou jab direto mesmo. Trabalha muito bem os chutes também, jab direto, chutes, lambidinhas na perna ali. É uma lutadora que não para intensa, se movimenta muito bem. Esse é o calcanhar de Aquiles. É o jogo de chão. A Carla Esparza expôs pra todo mundo, que realmente é um sirizinho na lata. Quando é derrubada, não sabe o que fazer. Quando tenta sair ali pra tentar ficar em pé, ela dá as costas com uma certa facilidade, porque ela tenta levantar pro lado errado. Tem muitos erros técnicos ali, quando cai de costas pro chão. É uma lutadora que precisa dar uma ajustada ali, né? Trabalhar um pouco mais o seu jogo de grappling, seu wrestling, seu jiu-jitsu, tanto defensivo como ofensivo. Porque em pé é uma lutadora muito técnica, agressiva. Olha, tem muito que trabalhar aí, tem muito potencial essa Shai Onan, minha gente. O caminho da vitória pra ela é manter essa luta em pé, confundir a Jéssica, ter trabalhado muitas defesas de queda pra frustrar a Jéssica. Porque acredito eu que a Jéssica vai vir pra derrubar. Então ela vai ter que frustrar ali o jogo da Jéssica, que é o quê? Não deixar ser derrubada, se movimentar bastante, frustrando a Jéssica e trabalhando o quê? Sua velocidade com as mãos, muitos jabs pra ir ali abrindo, judiando ali do nariz da Jéssica ou do olho da Jéssica, trabalhar muitos jabs, sair e jab direto pra tentar pegar um golpe contundente na Jéssica e nocautear a nossa Jéssica Batistaca com sua técnica velocidade e precisão. Esse é o caminho da vitória pra ela, Ian Shai Onan, minha gente. Quem vai ganhar? Tem certeza? Tem? Prófito! Dizem! Quem? Quem? Ian Shai Onan vai ganhar da nossa Jéssica Andrade! Como? Como? Nocaute! Porque o Prófito! Dizem! Não deixe o tio desanimar do lado de cá! Dê seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se puderem, por favor, compartilhem! Compartilhem esse canal com pelo menos um colega de vocês, pro YouTube perceber que o canal está crescendo e começar a distribuir os vídeos do tio! Gente, dá muito trabalho! Eu realmente estudo, eu paro o que eu tô fazendo pra poder gravar, pra deixar a gravação a melhor possível, sempre com um bom humor, com um alto astral, porque eu adoro fazer isso, realmente expor as minhas opiniões com vocês, trocar ideia com vocês, concorda, discorda, deixe aí os seus comentários, interaja, que é muito importante pro canal também, minha gente, dê seu like, se inscreva no canal, e se puderem, compartilhe esse canal com ordem, minha gente, é nóis! Fui!